Qual que foi a luta mais difícil pra você? Cara, a luta mais difícil pra mim... Eu tenho lutas difíceis, assim... Uma com o Bob Sapp, um grandão... 171 quilos, monstro... Quanto? 171 quilos. Que isso? A luta foi no Estádio Nacional de Tóquio, 108 mil pessoas assistindo, foi a maior luta do esporte. Tá no YouTube aí, a galera vê. Você vê o vídeo e é 2 milhões de views. Tem vários... Vários cortes. Vários cortes, vários highlights. E essa pós-sinistra. Como que você pega o cara de 170 quilos? Na época não tinha essa regra, né? Hoje em dia tem uma regra, um limite, né? Sim, sim. Mas como que você se preparou? Tipo, falou assim, pô, o cara tem 170 quilos, eu não posso deixar ele acertar nada. Ou você pensou isso? Qual que foi a estratégia que você tava... Então, pra você lutar, se você lutar contra um cara que chuta bem... Eu já lutei com um cara que chuta bem. Eu peguei três melhores caras de chute do Brasil. Quem tem uma estrutura de campo, eu levava pra morar na minha casa. Às vezes tinha três atletas... Eu morava numa casa meio grande, três atletas morando ali pra treinar comigo. Tinha um ringue em casa, então eu treinava nessa época. Tá que da hora. E eu consegui... É que nem morar no trabalho, né? Você vive o trabalho, você vive o trabalho. E eu consegui três caras de 140, mas não tinha 170, né? Quando eu lutei com ele, é diferente. 140 é diferente. 30 quilos é peso. É 30 quilos, né, mano? Caralho! Nossa, como que é lutar com um cara? É tipo, eu lembro daquela cena do Game of Thrones, mano. Que tem o cara lutando com a lança... Eu não sei, eu nunca vi Game of Thrones. Você nunca viu? Tu já viu o Game of Thrones? Nunca viu? Pô, então ninguém vai saber a minha referência. Mas tem um cara que é o Montanha, tá ligado? Brigando... Você já viu o Montanha? Ah, sim, já vi o... Só que aquele cara pesa 230 quilos, né? Caralho! É. É mesmo? 230 quilos? É, é um negócio absurdo. Eu não sei se ele pesa isso. Quanto que ele pesa? Vê aí, quanto que o Montanha pesa. Mas aí, o que que é assustador, assim, né? Lutando com um cara de 170 quilos? O soco dele é muito forte? Então... Ele consegue pegar e te arremessar? Como que é? Tudo, ele faz tudo. Você fica passando um boneco na mão do cara, não é isso? Ele pô, ele me... Eu entrei uma queda nele que chama Double Lag. Ele catou minhas pernas, me botou de pé na ponta cabeça e se jogou no chão. Fiquei nessas gols de pro wrestling. Porra, me machucou meu pescoço todo. Foi esse lá que você falou que fudeu. É, fudeu. Aí eu desmaiei, eu acordei com o primeiro soco dele, eu acordei, voltei de novo, apaguei e voltei. Caralho! Isso acontece, sabe? Às vezes o cara dá um soco, ele apaga, toma outra corda. Uma paga e uma corda. Caralho! A vida é dura, né, velho? A vida é dura, né? Aí pra você chegar, você vai em algum lugar, o cara vai te dar um preço mais caro, porque acha que tu é rico, né? Não sabe o quanto suado é o dinheiro. Sim. Suado mesmo, porra. Caralho, cara. E aí, mas peraí, já rolou contigo outra vez esse lance de apagar e acordar? Já, 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 algumas vezes. Com o Tim Silver, quando eu lutei pelo título do UFC em 2008. No que dá ozão, já cai o cara dentro da guarda, te batendo. Quando eu lutei com o Heath Herring, em Houston, nos Estados Unidos. Batendo no cara, batendo no cara, batendo no cara. Aí tem uma hora que eu dei um jab e um cruzado. Tava treinando nessa seleção brasileira de boxe. Fui pra Cuba treinar com os cubanos, que são sinistros. Aí eu tava no timezinho, deu um jab e um cruzado, ele foi pra grade. E o cara, de certa forma, ele era meu amigo, assim. A gente tomava café junto, a gente trocava uma ideia. E eu tive pena. Putz. Eu tive pena na hora, assim. Pra dar aquele último, eu tive pena. Ele trocou a perna, né? Tava com a perna da frente. Ele trocou e chutou com a perna da frente. Pá, um chutão na minha cara, canela na cara. Caí. Eu sonhei que eu tava com a minha filha no colo. Conversando com a minha filha. Sentado na praia. Acordei. E acordei com o soco do cara, cara. Não acredito. No meio de uma ideia, eu acordei. Caralho. Já. Que doidinho. Cena de filme, né, cara? Meu irmão, eu acordei com o soco do cara. Aí, levantei tonto. Meu treinador gritou, corre. Meu irmão. E aquele monstro vindo pra ser venido. Você tem 20 quilos. E eu andando pra um lado, pro outro. E as pernas não respondiam direito. Acabou o round. Salvo pelo gol. Salvo pelo gol. Segundo round e terceiro round eu ganhei. Bati nele. Bati bastante. Dá pra recuperar? A Inter doador, né? É. É um minuto e você recupera. Um minuto. É, deu um minutão ali, né? Água, eles botam gelo no testículo ali pra te dar um up. Sério? É. Gelo nas bolas? Nas bolas, velho. Que dói. Ah, entendi. Aí te alerta. Entendi. Te alerta, cara. Caralho. Nossa senhora, tá maluco essa tua profissão. Essa tua profissão é de maluca. Não, velho. Quando é de doida, quando é de doida, quando é de doida, cara. Tá doido, cara. Assim, eu pagaria pra não passar por isso. O que que a tua família fala disso? De você ter ido pra esse caminho de lutador. Eles gostam? Meu pai não curtia muito no começo, mas depois virou a fãzão, porque ele viu que é profissional, né? Porra, e vamos combinar, né, cara? Mas no começo não era profissional. Então ele ficava... Quando eu fui lutar com esse Bob Sapiens, 160 quilos, ele passou dois mesinhos sem conversar comigo. É? Ficou puto. Porra, também, né? Você foi enfrentar um Golias ali, né, mano? Era uma... O Pride, né, daquele evento, passava na Fuji TV. E o K1, que era outro evento que eles lutavam, que era de trocação, era na Nipon TV. Era na Nipon TV, né? K1 não é chutebox, ou não? É kickboxing, é mais kickboxing, né? O K1. E aí eles começaram a emigrar pro MMA, porque o público gostava mais de MMA. O público jovem... Quer ver diversidade, quer ver várias combos muito loucos. E aí fizeram um evento no Estádio Nacional de Tóquio, com as duas organizações, que nem você pegar o Pride contra o UFC. E aí fizeram e botaram o cara que era o mais forte deles, e eu representava o Pride. E eram duas TVs ligadas, vai, Globo e Record, juntas ali, o Globo e SBT, juntas, faziam a mesma luta. Então era um puto evento assim, que nunca aconteceu na parte da terra. E eu lutar com o monstrão, aí o porra, aí o nego, vai, 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 vai. Só que a gente fez uma coletiva de imprensa uns dias antes, o cara apertou minha mão no jantar. O cara fez de sacanagem, né? O cara apertou minha mão, quase quebrou minha mão, velho. E o caralho, velho. Eu comecei a pensar, né? Onde você tava se metendo? Mas deu certo, graças a Deus. Maneiro. Tá maluco, maneiro. Mas pra você. É, mas é, porra. Por isso que ele é uma lenda, né? Ah, sim, porra. Tchau.